Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Aqui no baile do bag é cheio de puta gostosa Aqui no baile do bag é cheio de putinha gostosa O DJ Leon vai soltar na taxera 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 Aqui no baile do bag é cheio de puta gostosa Aqui no baile do bag é cheio de puta gostosa Aqui no baile do bag é cheio de puta gostosa Com o 3D-A-O, com o 3D-A-O Com o 3D-A-O, com o 3D-A-O, com o 3D-A-O Com o 3D-A-O, com o 3D-A-O, com o 3D-A-O, com o 3D-A-O, com o 4D-A-O, 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 com o 4D-A-